Parapatinha! É especial, é! A gente não fala isso, tá? Quanto o recado pra ele agora?! Parapatinha! Pagô, 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 pagô! Pagô, pagô, pagô! DJ Josué! Chame aí, chama aí, chama aí, chama aí, chama aí, chama aí... Quero ver, quero ver! DJ Josué! A Louravinha que veio todo produzido aqui pro palito É a tensão do fod, fod, fod A Louravinha que veio todo produzido aqui pro palito É a tensão do fod Fode, 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 fode Ela chega a pisca quando eu posso Ela vem mamando sem parar Peguei ela atrás do caminhão Ela vem me dando um sentadão É que ela fode muito bem Igual ela eu acho que não tem Igual de quatro novinha você é sensacional Trava cheirada no pó, trava cheirada no pó Um copão de uísque Balinha do amor Sem grama de hache Hoje eu tô que tô Com o bão de uísque Balinha do amor Sem grama de hache Hoje eu tô que tô Aqui no bailão Meu bonde tá poderoso No bico do fuzil Ela vai sentar de novo Recalcada aqui pra tu Não entra no meu caminho Se mexer com a minha tropa O zero é fininho DJ Júnior Cabal DJ Josué Eu me renejo muito Eu me renejo muito Eu me renejo muito Eu me renejo muito Ei, tá suco a tabu, 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 tabu Vem me dar um vacu, 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 vacu Vem me dar um vacu, 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 vacu Os macos tão se perguntando Quem é esse javelado na poste do rolando Que sempre passa aqui roubando É cinco no frente e aqui tá na frente mamando Já sabe bem qual é o plano Conforme nós gasta só vê mais dinheiro Ela se amarra num malandro E quer se exibir quando me vê se aproximando Já que é doce, já que é doce, pede MD Já precisa ser que quer sensação de poder Você quer me ter, só quer meter Trouxe amiguinha nova, é doze horas de prazer Aqui vem pra você escolher Nas praia de RJ, eu falo a KDSP Sempre chique como deve ser Por isso que eu vou passar lá de Sinabi Eu quero te beijar Uh, tô guarda os florinho fazendo carinho Já tá lá em cima de tu, só quero te beijar Uh, tô guarda os florinho fazendo carinho Já tá lá em cima de tu, só quero te beijar Uh, tô guarda os florinho fazendo carinho Só quero te beijar Uh, tô guarda os florinho fazendo carinho Hoje é o seu dia de sorte Já tô tirando meu chão de todo mundo quer Mas eu te escolhi você já sabe o caminho Sabe fazer direitinho Tem nove dias vai descendo Tô trevendo no talento Tô brincando embaixo do bumbum Tô subindo, tá pedindo Hoje eu acabo contigo Tô querendo fazer Um buco buco na onda crazy com você Sem compromisso fora da lei Fico de quatro e tu bota tudinho Ai, 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 ai Brota bebê, vamo fuder Fala no meu ouvidinho E foda demais Brota bebê, vamo fuder Tô louquinha pra fazer Brincar com teu filho Gostosinho, hoje eu quero beber Te sentir, você andar com o bumbum Gostosinho, hoje eu quero beber Te sentir, você andar com o bumbum Gostosinho, hoje eu quero beber Te sentir, você andar com o bumbum Gostosinho, hoje eu quero beber Te sentir Fica de quatro, nós bota cem Faz a foto aqui do bumbum Gostosinho, hoje eu quero beber Fica de quatro, nós bota cem Fica de quatro, nós bota cem Fica de quatro, nós bota cem Pego, pego, pego Fecha a pressa Pego, pego, pego Tá ok, tá gostoso, então joga te down Vem que vem, outra vez Cê tá puxo fundo Será que a de biquíni tá na impressão? Tava querendo rever esse teu paperdão Toma, 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 toma Toma, 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 toma E a novinha faz Fica de quatro, ai, ai Updata ela tem badigo, ela lava se πολύ sana De quatro ela fica groot, ela toma, 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 toma De quatro ela toma, 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 toma T Amo caralho Ahh quando a gente sicou É fogo na mar e no ani toma 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 Ahh é quando a gente sicou Novinha vai bem assim, vem fazendo a posição Novinha então vem assim, vem fazendo a posição Vai ganhar só sucadão, 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 sucadão Vai ganhar só sucadão, 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 sucadão Ai, 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 quem me leva e vença Vamos dar tudo na checa Ai, 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 quem me leva e vença Vamos dar tudo na checa Ela só tem 15 anos, sua voz tá desenvolvida Da maconha pra essa mina, ela tá sem compromisso Adolescente, ela é muito sapeca, a família dela adora O bagulho tá na via, sacada de toda hora A mãe dela avisou, mas ela não quer escutar Vagabundo vai te machucar Vagabundo vai te machucar Vagabundo vai te machucar Vagabundo vai te machucar Dá uma maconha pra essa, sem maconha pra toda semana, ela pode acertar Bota, 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 b Falta de tchau, tão tchau, tão tchau, tão tchau Vai, 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 vai viver, me deixe paz Pra eles é tchau, até nunca mais Vai, 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 vai viver, me deixe paz Pra eles é tchau, eles é tchau Foi brota a chuca no meu direct, passa a localidade Foi brota a chuca no meu direct, passa a localidade Tu é da proximidade, chamou 99 tax Tu é da proximidade, chamou 99 tax E pega de lado, ele bota de quatro Ele bota de quatro Que eu boto, eu boto, eu soco Piranha do pega, tá na pista pra negócio Eu boto, eu boto, eu soco Piranha do pega, tá na pista pra negócio Será? Piranha do pega, tá na pista pra negócio E aí? È catena terra e tesangas Esponça Tá legal de fuga e bitua da nascuos Tá legal de fuga e bitua da nascuos Para pegar o tipo carimbo, para escutar, vim, dá, vim Vem, 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 vem Não é meu último comigo, amor Vem, 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 vem Todamente assim eu só te amei Não vai te ver, não tá comigo DJ Júlio Camal DJ Júlio Camal DJ Júlio Camal O que você gostou? Eu quero falar, eu quero falar Manda enviar eu espero Eu tô me caindo na pena Eu tô meassando na mala Eu tô me apaixonando na mala Eu tô me dando a sua vida Você só me feel what your eyes want to see Como eu posso ver o que quer ter ustedes? Você está flusin' Lá vai fogo Ela chegou na minha base dizendo que ia ralar Ela aprontou dentro do party dizendo que ia ralar Ela aprontou dentro do party dizendo que ia ralar Só de sacanagem eu vou botar no papo 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 Lá vai fogo Não me perdi mais Repite que a dor vai passar E o meu amor por você acabar Foi bom Tudo que passou E o pleno amor que tudo acabou Mas fico aqui pensando em nós dois Lindo os momentos que eu nunca esqueço Eu vivi, me entreguei Todo esse amor E você vem dizer E não me perca mais Não consigo esquecer a nossa última vez Foi real, juro que não sonhei Correndo ao passado pra buscar Eu lembro de cada parte de você Nos seus beijos sempre viajei Ficou pra trás Eu lembro de cada segundo em que Me queria ainda cada vez mais Ficou pra trás Eu lembro de cada segundo em que Me queria ainda cada vez mais Ficou pra trás Já não sei mais Onde que estás Tudo se foi Saudade, 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 amor Falei contigo e eu assumo Tu foi embora e eu atendo Mas ficou tanto amor Eu preciso ouvir Ouvir quem me queres Eu senti que ainda me queres E não foi dessa que acabou Todos falam de ti De como eu fui um bobo Te perdi muito um pouco DJ Júlio é cabal Manda, me dizem Desculpa o meu processo Vai, gente, não vai todo Vou contar a minha história de amor Foi tão doido como Você tão perto ao mesmo tempo distante Ninguém botava fé nesse romance E quando encontrei você com outro alguém Eu também O teu olhar no meu foi tiro certo Mano Tu não tá vendo O teu lugar é aqui Ao meu lado Tá tudo errado Você voltou Éramos dois ali perdendo tempo O meu amor é aqui O meu amor é aqui Só dessa música Lembra você Lembra você Lembra você E eu E o meu Só dessa música Lembra você E eu Lembra você E eu DJ Josué Já faz um tempo que eu queria te dizer Não ter você Virou desequilíbrio pra viver Vai acabar Essa razão que não venceu meu estado de apaixonar Será que vacilei Naquele dia que eu me entreguei Eu faço de tudo pra não me lembrar Mas o vizinho existe estudar Essa razão que me faz chorar E tudo eu Só dessa música Lembra você E eu Lembra você E eu DJ Josué Só dessa música Toda vez que eu te vejo passar Sinto um vazio Sinto uma esperança Que um dia Você volte pra mim É um big show DJ Onde a cor parada Pensando em nosso amor E nas loucuras E quando parada Desperda o solidão No meu coração Não brinque mais com meus sentimentos O meu coração sofre de amor De noite o vento em você Mas você não está nem aí Se um pouco mais Sou grande amor Na sua vida E vou te amar Minha felicidade é você Seria você E a outra uma na filha chula Um maré Com o ar igual ao meu E a boca sua Não brinque mais com o carinha E na nossa vida Resposa Eu sei talvez você tivesse Todos os motivos pra desconfiar em mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas eu fiz uma dona lada Uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Desculpa Se eu tivesse que ter Uma mulher assim Ela seria você E a outra uma na filha chula Uma mulher assim Igual ao meu E a boca sua Eu não te julgaria Tem nada nessa vida Eu não te julgaria Nunca Eu não te julgaria 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 Eu não te julgaria